Música E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje galera, tô trazendo aqui o nosso lindo servidor anárquico galera E eu tô com Crocorock e com Tomate, que são dois membros da minha facção Fala aí rapa Salve galerinha E galera, eu já tô com essa roupa da Akatsuki pra mostrar que eu sou um Nukenin, mano Eu sou um Nukenin procurado E o que eu quero fazer? Eu quero causar treta agora, mano Causar a discórdia, mano Estamos falando pelo discórdia, mas agora vamos causar a discórdia, galera Tô vindo aqui pro lobby e eu vou tentar atacar o máximo de pessoas possível Porque na última live vem os retardados quererem me matar Então agora é hora do troco, né gente? Agora é hora do troco, né? Ó galera, eu tava zoando aqui, mano, tava zoando Aí eu comentei aqui falando que eu vou negociar e que eu parei de gravar Ó, mas aí ele pediu pra colocar na calma, vou colocar na calma e ele vai achar que eu nem tô gravando Só voando Não, eu vou dar uns itens pra pedir desculpa do castelinho do Alec, mano Vou dar uns itens aí Ah, beleza, beleza, só chamar uns reforços aqui, sabe? Só reforços Aham Não, pode chamar, a vontade, mano Hoje se quiser ficar lá em cal com eles E aí, o Matheus pode entrar aqui pelo menos? Não, puxa ele aí, Tomate, puxa ele aí, Tomate Beleza Ah, o Matheus é um monte? Ah, é? Estou sem monte Vai, coloca aí Aí, coloca aí Pera aí Ô, pior que a nossa base é tão óbvia Não, mas eu não quero atacar a base não, mano Tá Não, claro Olha, eles querem dar uns itens em troca de paz e desculpa pelo castelo do Alec Certeza? Sim, mano, se quiser marcar um lugar aleatório pra ela se encontrar, assim, sua base Pela ladinha, vamos nós dois, eu vou rodar, eu vou, pega aquelas espada OP, pega as espada OP Calma aí, deixa aí com o meu chum Pega as espada OP Beleza, espada OP, aqui, sharp e mechinho Pode pegar E aí, não vai fazer nada Danada Meu gosto, mas ainda não é muito ruim, velho, deu muito ruim Eu vou morrer, velho Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar Matei, matei Boa, boa Ô, pior que não vai ficar fácil Por que que tu botou é coordenada e tipo nome, quer dizer coordenada não, mas nome no jogo? Porque eu não sei tirar Ah, boa E aquela coordenada é verdadeira? É, é, loucão, tive que sair de lá, mano Eu tenho aula salva Eu tive que sair de lá, loucão Você senta qualquer coisa Ai, tu não Eu falei, vou te, vou dormir, né? Pra que fui dormir, fi? Pra que? A gente pensou que você estava zoando Não, mas demorou, é isso aí Vamos lá, marcando a condenada Caraca, ó, o Poco morreu na lava e deu carne cozida Calma aí, ó Não diga Ó, peraí Eu vou, eu vou marcando a condenada aí Eu e meu time aqui agora primeiro vamos decidir se o item que eu tô dando é muito AP ou não Mas é segredo o item que eu vou dar, né, mano? Porque eu passei o vídeo inteiro atrás desse item Mano, eu tô com fome, véi Embora que eu achei a base deles Tá, tem aqui, ó, tá Vai pro mim daí que senão eu vou tirar minha armadura já Eu achei a base deles Eu posso ficar só com peitoral e calça? Mano, melhor não, mano Mano, os caras vão achar que tá muito feio Fica só de capacete e bota Ansioso, véi, na moral Mano, não faz sentido a gente fazer Capacete e bota, cara Eles não perceberam O maluco fizeram um bagulho gigante É, eles falaram Ó, eu vou ficar só de calça, tá? Ó, tô, tô, tá esquentando aqui duas carnes ali, Tomate Beleza É 50 menos 300 Vai esquentar Bora, bora Cadê a base deles? Foi mal, Croc Foi mal, Croc Nada, eu achei que eram os caras Tá lá Nossa, tem muito humor Pessoas caras comidas Aparecendo uma tanta gente Começa a nos combar, velho Ia ser muito bom Não, não ia ser bom não Nós ia morrer O problema é que assim Tem o saladinho e o Matheus Ah, mas não pega a tecla de mouse, mano Ué, também é bom Cara, você Pombou o mazão No seu Pomba de beijo Ah, mas é o Matheus Rapidão lá no Campinho, ó Vai, é 50 Peraí, eu vou... Tá, tamo perdendo a essência Tamo perdendo a essência Vem cá, vem cá, vem cá Eles estão pra cá, ó Nossa Coloca armadura ou ainda não? Não, não Quando você falar, eu boto E aí, man Nossa, velho Peraí Nossa Calma Vai, vai Coloca armadura, coloca armadura Coloca armadura, coloca armadura Coloca armadura Coloca armadura Coloca, coloca o salário vai me matar não vai não vai não vai não tô aqui vamos no mateuzinho vamos matar o salário mata o salário mata o salário ele quitou mata o salário mata o salário mata o salário to chegando eu marquei as coordenadas pega tudo pega tudo sujo sujo mesmo sujo mesmo sujo mesmo sujo mesmo é aranha é aranha bro é aranha bro vamos ficar onde o mateuzinho morreu vamos ficar onde o mateuzinho morreu então eu tirei tô aqui eu vou fechar o mapa aqui onde o mateuzinho morreu porque quando ele nascer quando o mateuzinho nascer a gente já vai chegar arrebentando ele vamos chegar arrebentando o mateuzinho mano galera o vídeo de hoje foi esse falei que eu sou um quenim procurado agora eu vou ser mais agora eu vou ser mais o que você pegou de bom da salada e uma espada de gima boa moleque me dá mais espada de gima aí dá pro croc galera canal do croc canal do tomate na descrição mano já valeu aí o ataque meu irmão tô ele entrou ele entrou ele entrou ele entrou já clica fica clicando fica clicando Fica clicando não você já era agora vambora olha o tanto de dnt Vambora, vambora Falou, galera, falou